Viva a maturidade, salve a maturidade Olá meus amigos do projeto Viva a Maturidade, Gente dos Quatro Cantos Durante esse ano, percorremos vários municípios da região metropolitana Levando entretenimento, alegria e muita música boa nos nossos encontros Viva a Maturidade, Gente dos Quatro Cantos Em fevereiro, no Rincão Alegre, com a coordenadora Marisa No mês de abril, em Campo Magro, coordenadora Bete Em maio, Curitiba, Campo Santana, coordenador Padre Mário Em junho, fomos pro litoral Guaratuba, coordenadora Rosânia e Fábio Meio de julho, Campo Largo, com a coordenadora Solange No mês de agosto, Quitandia, juntamente com a coordenadora Carmen Em setembro, Fazenda Rio Grande, com a comunidade São Francisco de Assis E no mês de outubro, estivemos em Campo do Tenente, coordenadora Lenira E nesse dia 28 de novembro, estaremos realizando a grande festa de encerramento do ano Em Mandirituba, no Parque Municipal Ângelo Zeglin Com o lançamento do novo DVD gravado ao vivo em todos os bailes E também, será feito o lançamento da primeira revista Viva Maturidade, gente dos quatro cantos, olha que legal Estaremos também distribuindo prêmios para as coordenadoras que não faltaram nenhum evento E fazendo sorteio de prêmios especiais para aquelas que estiverem presentes também, né? Então, leve a sua caravana, é considerado caravana acima de 25 pessoas Não esqueça, convide seus amigos, leve sua caravana e vamos concorrer aos prêmios E participar desta grande festa de encerramento Viva Maturidade, gente dos quatro cantos Dia 28 de novembro, marque aí Quinta-feira, em Mandirituba, no Parque Ângelo Zeglin Programação, às dez horas, chegada das caravanas Às onze e trinta, um delicioso almoço Às treze horas, apresentação cultural Às treze e trinta, início do nosso grande showbile Às quinze horas e trinta, uma premiação especial para os coordenadores E sorteio para os demais participantes Informações, reservas de almoço e telefones de caravanas Ligue 3627-0481 3627-0481 Ou 99914-0161 Não fique fora dessa É nesse dia 28 de novembro, quinta-feira Em Mandirituba, no Parque Municipal Participe! Tchau!